Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Ricciardo Lume, na generalidade concordamos com a proposta da criação da Reserva Agrícola Regional, resultante da adaptação, como referi-o, à região autónoma da Madeira, do Decreto-Len, nº 73 de 31 de Março, de 73 de 2009 de 31 de Março, no entanto, Senhor Deputado, consideramos que o artigo 6º da proposta do PCP é demasiado restritivo e penaliza, de certa forma, tanto o setor primário como as famílias que têm as suas habitações em zonas de reserva agrícola. Ao ser proposto um implemento que impede licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a utilizações não estritamente agrícolas de solos integrados na Reserva Agrícola Regional, estamos a castigar, por exemplo, as famílias e os agricultores que não têm possibilidade nem condições de adquirir terrenos fora da Reserva Agrícola Regional e que muitas vezes estão reféns dos imóveis e terrenos herdados dos seus antepassados. Deste modo, consideramos que seria fundamental que a Reserva Agrícola Regional viesse a contemplar as exceções já plasmadas no Decreto-Len, 73 de 2009, que permitem a utilização das áreas da Reserva Agrícola Nacional para outros fins em situações excepcionais, como, por exemplo, obras com funilidade agrícola, quando integradas na gestão das explorações ligadas à atividade agrícola, obras indispensáveis para a proteção civil, obras de reconstrução e ampliação de construções já existentes, desde que estas já se destinhassem e continuam a destinhar-se à proteção própria, entre uma série de outras exceções que, a nosso ver, interessam salvaguardar de modo a garantir o maior equilíbrio possível entre a proteção das zonas agrícolas, do bem-estar e da segurança da população. Sr. Deputado, não será a proposta em questão demasiado restritiva ao desconsiderar as exceções previstas no Decreto-Lenacional? Muito obrigado.